Será que pacientes renais podem fazer tatuagem? Quais são os riscos envolvidos nisso? Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar isso hoje pra você. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube Brasil com foco na prevenção. Se você quer ver mais conteúdos como esse chegando para mais pessoas, faça sua inscrição no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixa aí um like pra gente ir direto no assunto. Eu sei que o nosso público gosta de respostas claras e diretas e aqui é sim, pacientes renais podem fazer tatuagem, mas tem algumas ressalvas. A primeira delas é que nenhuma entidade médica, sim, aprova tatuagem, não é uma coisa que é incentivada pela classe médica, mas ao mesmo tempo não tem nada que proíba. Nenhum protocolo, nenhuma recomendação publicada que diga que as pessoas não deveriam se tatuar. Cabendo então a cada médico decidir junto com o seu paciente quais são os riscos dessa tatuagem. Isso desde o renal do estágio 1, passando por aqueles que fazem diálise, até os transplantados renais. E é sobre esses riscos aqui que o nosso vídeo vai tratar hoje. Quando a gente fala em tatuagem, a principal preocupação é em relação às infecções, principalmente infecção de pele, afinal estamos colocando uma agulha que vai causar vários microtraumas na pele, e aí você tem um risco aumentado de infecções da pele. Outro risco que existe é a contaminação de vírus, principalmente hepatite B, hepatite C e HIV, por conta das agulhas contaminadas. Os pacientes mais vulneráveis são aqueles portadores da doença renal crônica em fase avançada, especialmente os que estão em diálise, e os transplantados renais. Dentro desse grupo dos transplantados renais, os mais suscetíveis são aqueles que fizeram o transplante há menos de 30 dias. Então eu posso afirmar aqui que quem tem menos de 30 dias de transplante está proibido, não deve fazer de jeito nenhum uma tatuagem. Os transplantados que estão entre 30 dias e 6 meses, eles ainda têm um risco aumentado de infecção. Não é um risco tão crítico quanto dos primeiros 30 dias, mas, na minha opinião, a tatuagem poderia esperar. Afinal, o paciente transplantado, ele aguardou anos por um órgão, e eu acho que não custa nada esperar 6 meses pra fazer a tatuagem, porque depois desse período de 6 meses, os riscos de infecção são bem menores. É importante que o paciente renal que quer fazer uma tatuagem esteja ciente das normas técnicas. Eu peguei aqui, por exemplo, normas do CDC dos Estados Unidos, e eles recomendam algumas coisas interessantes. Primeiro lugar, utilizar tintas e produtos fabricados exclusivamente para a finalidade da tatuagem. Nada de gambiarra, de utilizar água de procedência duvidosa, tintas que se usa pra outras coisas. Em segundo lugar, se utilizar água destilada estéreo para diluir a tinta, caso seja necessária a diluição. Terceiro lugar, essa mesma água destilada deve ser utilizada para limpar e enxaguar as agulhas e equipamentos durante o procedimento, e finalmente o tatuador deve praticar a sua arte utilizando uma técnica asséptica, ou seja, higienizando bem as mãos, utilizando luvas descartáveis, limpando bem a pele do paciente ou cliente que vai ser tatuado, além de uma máscara, um gorrinho, né, fazer o procedimento com aquela elegância que nós médicos temos quando fazemos um procedimento asséptico com nossos pacientes. Aqui nós já entramos numa sessão Direitos do Consumidor, e o paciente renal tendo um risco aumentado de infecção tem que ser mesmo exigente. E aqui nós temos três recomendações. A primeira delas, procure somente estúdios credenciados, registrados, que tenham licença de funcionamento, licença sanitária. Segundo, converse com o seu tatuador com a maior transparência sobre a sua situação renal, sobre a sua preocupação quanto à qualidade dos produtos e a própria realização do procedimento, os critérios de higiene que nós falamos aqui durante o vídeo. E finalmente, o terceiro conselho, se você fizer a tatuagem e tiver algum problema, alguma irritação na pele, algum desconforto, procure ajuda médica imediatamente, e não deixa isso virar uma bola de neve. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas sobre tatuagens em pacientes renais. Se você ainda tem dúvidas, deixe aqui nos comentários para a gente responder. Se você gostou desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus